Oi gente, tudo bom? Resolvi dar uma de Gretchen hoje e vou gravar aqui na cozinha porque eu tô sem tempo de gravar o Dominguto pra vocês Depois vocês me falam o que vocês acham, tá? Isso aqui É... ali ó, voltei do supermercado, coloquei tudo ali, falei, vou fazer logo a comida, depois eu arrumo Então, não repara não, tá? O que eu vou fazer hoje aqui, eu tô muito Gretchen, né? Gretchen, eu também tenho colher de bactéria, só pra te avisar Então, eu vi ontem lá no Facebook uma receita que põe umas tortilhas aqui, ó E vai no forno, no forno a 350 Fahrenheit E aí você faz uns recheios e eu fiquei morrendo de vontade Só que, obviamente eu não compartilhei comigo mesma a receita que eu vi ontem, então eu não achei hoje Então o que eu vou fazer, eu vou inventar da minha cabeça Agora se vai dar certo, eu não sei, né minha gente? Enfim, tenho esse... coisa aqui, não repara, tá gente? Eu ganhei, enfim Vamos lá, o que eu vou fazer? Tô cortando a louca Cortando a cebola Mas, na verdade, eu queria falar do Domingudo, né? O problema é que eu tenho um problema que eu não consigo falar e cozinhar ao mesmo tempo Porque eu já não sou boa na cozinha, ainda se eu tiver que ficar tendo ideias, assim Fazendo papo cabeça, daí eu vou fazer tudo errado Tá? Mas enfim O Domingudo de hoje, na verdade, não tem nada, assim, de super... Papo cabeça pra falar com vocês É mais mesmo pra dizer que no mês de dezembro agora Eu tô pensando em fazer um vídeo por dia E... eu tô olhando na cebola, tá? Por isso que eu não tô olhando pra vocês Porque se eu ficar olhando pra vocês, eu vou cortar meu dedo Então eu tô olhando aqui porque eu estou picando a cebola Eu tava pensando em dezembro fazer um vídeo por dia Durante o mês de dezembro todo E eu vou ficar dando dicas pra vocês Vários tipos de dicas de maquiagem Qualquer dica, sabe? Assim, que eu achar que seja interessante Dica de Estados Unidos e tal Eu já até comecei a gravar esses vídeos Eu queria saber se vocês acham bacana isso Deixa aqui pra mim nos comentários Se você tá chegando no meu canal agora também Pode se inscrever aqui Que se vocês gostarem desse tipo de vídeo Eu na cozinha Eu vou dar uma de Gretchen E vou ficar fazendo vídeo só aqui Porque é tão fácil, gente Eu detesto cozinhar, apesar Mas eu sempre tenho que estar aqui Porque a gente tem que comer, né amor? Mesmo que seja um micro-ondas A gente sempre tá na cozinha fazendo alguma coisa Então, se vocês gostarem desse formato E vocês não ligarem assim pra a cozinha Quando ela tem as coisas ali atrás e tal Porque ela não tá sempre organizada Porque eu não sou a melhor pessoa pra organizar coisas Na verdade, eu tenho muitas coisas E pouco espaço nessa casa Então, de vez em quando vai ficar assim Entendeu? Se vocês não ligarem pra isso Eu continuo fazendo esse tipo de vídeo Então, é isso que eu tava falando com vocês Que eu tô pensando em fazer Que isso? Ah Que eu tô pensando em fazer Um vídeo por dia em dezembro Eu já até comecei a gravar Peraí que eu tô cortando cebola Se não eu vou cortar meu dedo Vai ser 9-1-1 ao vivo pra vocês Peraí Tão ouvindo barulhinho? Eu sou profissa um pouco assim, na verdade Mas é Então Aí eu quero gravar Como eu já falei, né? Se vocês acharem bom Deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? E aí se vocês gostarem desse tipo de vídeo Eu faço mais É só deixar um joinha aí Que eu vou saber Ou pode deixar comentário também Então, eu tô cortando a cebola Eu vou cortar o tomate Eu vou pôr peito de peru E eu vou pôr um pouco de cebolinha E eu comprei umas ervas também Hoje no supermercado Eu mostrei lá no Snapchat Até pra vocês Que eu tava lá no supermercado Cortei assim Um pouco da cebola só Não for Tá vendo, ó Não muito Aí agora eu vou cortar o tomate Acho que eu vou pôr um tomate inteiro Pra poder rechear ali Eu vi essa receita lá no Facebook Passou ontem à noite na minha timeline Mas ninguém respondeu pra mim Eu não achei também Aí eu falei Tô com muita fome Pra ficar procurando Cadê a receita Daí eu resolvi fazer da minha cabeça Eu vou cortar o tomate Então agora E vou misturar ali Calma aí, gente Senão eu corto o dedo O que mais? Não tenho mais nada pra falar Era só isso mesmo Minha semana foi bem cansativa Como eu falei pra vocês Algumas pessoas de vocês sabem Que a Shiseido me chamou Pra trabalhar com eles, né Eu cheguei a falar com vocês Até já em algum dos vídeos Então Como agora tá chegando O final do ano Eles têm várias promoções Aí eu tô trabalhando lá com eles Se alguém quiser comprar a Shiseido Eu vendo, entendeu? Aí vocês falem comigo aí O que mais? Só Eu vou cortar aqui Os ingredientes Como eu falei pra vocês Aí o peito de peru, ó Eu comprei esse daqui Custou 5 dólares É tamanho família Aí vem bastante Bastante Daí eu vou cortar E as tortilhas São essas aqui, ó Essa daqui Que eu comprei Só que eles falam Você pega um copo E corta no tamanho do copo Pra caber Aqui nessas forminhas Tá vendo, ó Então você corta do tamanho Pra você forrar Então você vai pôr a tortilha aqui Aí você vai forrar E vai pôr o recheio dentro Aí põe queijo também, né E mistura um ovo Tem que misturar um ovo também Na cebola, no tomate Mistura ovo Um não, né Vou pôr acho que uns 3 ovos Cebola, tomate Daí pica o peito de piru Mistura tudo como se fosse Fazer um omelete, sabe Joga um queijo por cima E põe no forno A 350 Fahrenheit, tá Vou terminar de cortar os ingredientes E aí eu volto pra gente conversar Peraí Ó Eu cortei já a cebola O tomate, tá vendo Eu coloquei também uma cebolinha aqui Dessas que vem assim Tá tudo molhado Aí, ó Comprei uma latinha de azeitona Já picada Vou pôr só um pouco Porque o Rodrigo não gosta muito de azeitona Então alguns eu vou pôr azeitona Bem pouquinho, sabe E o peito de piru que eu falei pra vocês E uma coisa que precisa pôr É... Tem que untar Tem que untar a forma Então eu vou pôr esse olive oil aqui, ó Pra untar a forma Você dá uma espreiada assim Na forma Antes de pôr E eu falei 350 Fahrenheit O forno Pra quem tá no Brasil É 176, 177 graus Celsius, tá Então Depois que você misturar tudo Aí eu vou pôr uns 3 ovos aqui, eu acho Gente, eu tô indo na cabeça Porque eu não achei a receita Eu tava ontem à noite, deitada já Falei, ai, olha que bom Acho que eu vou fazer amanhã pro almoço isso daí E eu não compartilhei comigo a receita Daí eu falei Aí eu agora fiquei procurando, né 400 e 500 milhões, né De receitas Não tem como achar Ah, uma coisa que tem que fazer também Que tem que pôr Que eu acabei de esquecer Eu vou abrir a geladeira Porque quando eu abro a geladeira Que eu ia na geladeira olhar Daí eu lembro o que tem que fazer Fica aí Quando eu abro a geladeira, lembra Só que no caso Não tá dando Não tá acontecendo isso O ovo que tá lá na geladeira Mas tinha alguma outra Ah, o queijo Lembrei Aí, deixa eu mostrar Tem vários tipos de queijo Daí, ó Tem vários tipos de queijo Tem esse queijo parmesão Ou você pode pôr mozzarella E eu tenho esse italiano Que são cinco queijos, né Isso daqui você põe depois Eu acho Que na hora que estiver pronto Aí você põe pra derreter Porque senão o queijo vai sumir, né Na hora de derreter ali na hora Aí você escolhe o queijo que você quer E aí você põe o queijo Que você achar melhor Tá? Vou pôr um pouco da azeitona Vou picar o peito de peru Na hora que eu cortar as tortilhas Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês verem como é que faz Certo? Eu resolvi que eu vou colocar um ovo só E aí eu peguei também essas Ervas, sabe? Porque eu acho Que o negócio tem que ficar mais Com gosto de pizza, né Do que Coisa Eu vou pegar orégano também Sei lá Eu tenho uma Colher de bactéria, viu? Gret Também tenho colher de bactéria Mas eu vou usar um garfo Pra misturar tudo Dessa vez Peguei o ovo O ovo eu ponho num potinho Separado assim Primeiro só pra ver se ele não tá ruim, né Antes de misturar e fazer uma meleca Eu já cortei o peito de peru Só que eu acho que eu tô um pouco exagerada Porque eu cortei muito Mas tudo bem Daí qualquer coisa eu deixo pra janta Aí eu faço de novo a receita na janta, né Porque demora só 10 minutos pra ficar pronto Vou jogar o ovo aqui Ó Na mistura Aí eu vou jogar o ovo Eu acho que o ovo serve pra dar uma liga, né No negócio Porque eu não achei a receita, tá? Continuei procurando Aí eu misturar aqui tudo Só pra dar uma chance E aí eu vou jogar as ervas Vou misturar o peito de peru Vou cortar as tortilhas que eu falei Vou pôr sal também Eu não gosto muito de pôr sal nas coisas Porque as coisas já tem sal Mas esse é aquele sal do Himalaia Aquele sal Entendeu? Aí você joga Tritura aqui um pouco de sal No Himalaia, né É o sal rosa Aqui nos Estados Unidos Esse sal é muito barato, gente Tipo, você acha na Marshalls, na Rosa Esse tipo de sal Custa 5 dólares Você acha até por 3 Eu já mostrei pra vocês Em alguns vlogs aí Eu mexi aqui um pouco do sal Vou pôr esses Parsley, ó Dá pra ver Só pra ter umas ervas Ervas finas Vou misturar também com esse Chives Chives Não sei pronunciar, amor Tem problema não Não precisa pronunciar nada Ah, peraí Ah, peraí Chives Aqui o nome, ó Você aí que sabe o inglês perfeito Nem tá focando Whatever Chives Tá Aí você joga um pouco disso Tudo ali na coisa que você picou, né Aqui, ó Picou o negócio Aí você joga um pouco de orégano Pra ter uma cara de pizza Porque orégano pra mim é só pizza Entendeu? Que vai Pronto Aí eu vou fazer o seguinte O que que eu vou fazer Eu vou cortar As tortilhas Aí eu vou pôr um pouco do peito de piro primeiro Aí eu ponho esse tomatinho Essas coisinhas por cima E eu não sei se tinha que cobrir ou não Aí é que tá, entendeu? Eu vou jogar o queijo pra cobrir Eu vou fazer da minha cabeça Daí se der certo Deus, se não der certo A gente come mesmo assim Tá? Vou fazer da minha cabeça Vou lá cortar os negócios e já volto Vou falar uma coisa pra você Peguei essa caneca aqui, né Pra fazer a dimensão Pra cortar a negócio Ficou bom até Só que a caneca é grossa, não corta Tá aqui, ó O que que eu fiz? Peguei a tesoura Vou cortar várias bolinhas igual essa com a tesoura Tá, gente? A pessoa é super profissional na cozinha Que dá gosto Gente, é assim, ó Vou explicar Você põe aqui esse, ó E daí você vai com a tesoura, ó Cortando, tá vendo? Você vai e corta a bolinha Do jeito que tem que ser Tesoura é de cozinha, entendeu? Pronto, já tenho duas bolinhas Cortei com a tesoura E aí você faz assim Em todas São quatro, oito, doze Faz doze bolinhas, tá bom? Se você tem uma tesourinha em casa de cozinha Ou usa a tesourinha em casa De cozinha Aí você guarda isso daqui pra uma próxima Que você não vai jogar fora Então, baseado nisso Eu vou cortar doze Já cortei doze Ai, gente É o máximo que eu posso fazer, né? Aqui, já cortei meus doze pedaços Mas sabe o que eu tô lembrando? Que eu acho que no supermercado Vende as tortilhas pequenininhas Desse jeito Eu comprei as grandes Porque, na verdade, sei lá pra quê Então, agora eu vou cortar Eu vou abrir essa lata aqui, ó De azeitona E muita gente Já tinha me pedido Pra mostrar Esse tipo de utensílio aqui, ó Que corta, tá vendo? Lata Abre a lata É muito fácil Você pega Você encaixa aqui Dê um clique, tá vendo? Aí o que você faz? Você só roda Isso daqui E ele sozinho Vai abrindo, tá vendo? Ele vai abrindo a lata É muito simples Aí você vai rodando Essa manivelinha aqui E abriu Esse negócio Você compra Esse da onde? Cuisinart Esse daqui Mas Gente Tem coragem de comer esse aqui, né? É É válido até 2019 Experimentar Coisa estranha, né? Massacrada Azeitona Eu achei que era azeitona verde Vou pôr só um pouquinho Tá ruim, não Bom Vou pôr um pouquinho Não sei se eu ponho Vou pôr só uma colher de nada Assim Bem piquititica Aqui na mistura Tá real? Pronto Chega Agora vamos lá Rechear Então o negócio Misturar aqui mais um pouco Agora deixa eu falar Voltando lá O negócio que eu queria falar com vocês Dos vídeos Já falei isso Mas eu queria falar de novo Como Dezembro vai ser bem puxado Aqui Principalmente por causa do final do ano E tudo mais Então eu queria ver se eu já adiantava os vídeos E não vou fazer domingudo No mês de dezembro Porque eu vou usar Então os vídeos das dicas Entendeu? Queria saber o que vocês acham Até mesmo se vocês quiserem Deixar perguntas e tal Pra eu ir respondendo nesse Perguntas Pedindo dicas de alguma coisa Eu posso fazer vídeo respondendo As perguntas de vocês Então dúvidas Assim que vocês têm Que vocês querem dicas Tá? Bom, já mostrei isso daqui Agora vamos lá É... Deixa eu ver Continuar aqui Agora eu vou pôr As minhas rodelinhas Você põe a rodelinha na forma Assim, ó Então ela vai ficar assim Tá vendo, ó? Viu? Mas deixa eu untar primeiro, né? Porque eu esqueci Pega aqui Esse é com olive oil Aí você passa assim Eu tô fazendo igual Eu tô fazendo igual eu vi lá Eu assisti um vídeo Deles mostrando Antes Mas não era o que eu queria ver Entendeu? Tá aqui, ó Dá uma espreiada O negócio E aí você põe Todas as negocinhas Né? Não vai esquecer do queijo Porque eu já tava indo esquecer dele Aí você põe as tortilhas Que você recortou com a tesoura Deve ter umas formas Pra recortar Eu sei, gente Mas aqui é assim, ó É vídeo pra quem não gosta de fazer comida E é obrigado, entendeu? É obrigado a cozinhar Leva isso como obrigação Não diversão Não diversão Porque eu detesto E pra cozinha Eu preciso ser honesta Não tem prazer Tô tem prazer agora De fazer isso pra vocês Porque na verdade Vocês vão ver junto comigo Que esse negócio vai dar certo Pronto Agora eu vou colocar O peito de peru Aqui Vou lavar a mão Gretchen Também vou lavar a mão Lavei a mão Tá lavado, ó E aí Vou pegar um punhadinho Já cortei ele Tá aqui, ó Tá? Aí eu vou colocar aqui dentro E aí eu vou pôr o Ai, gente Acho que vai ficar muito bom Eu tô com muita fome Vou aproveitar que o Rodrigo saiu Comer todas Daí quando ele chegar Eu faço novas Entendeu? Porque tem muito recheio Ela louca Aí você vai pondo assim Vou mostrar pra vocês Vai fazendo Vai pondo Não esquece que você tem que pôr Também ali o tomate As coisas que você fez, né? E esse recheio Eu acho que você pode fazer Com o que quiser Ai, deixa eu falar uma coisa É... Tava vendo Porque vocês sabem, né? Que o Donald Trump Ganhou aqui as eleições Tá aí, tá pronto No 350 Fahrenheit 177 graus Celsius Aí no Brasil Donald Trump ganhou as eleições E... Tá muita gente falando Que eles vão deportar ilegal E não sei o que Não sei o que Gente, mas presta atenção Eles vão deportar Ilegal Que tem ficha criminal, né? Não é assim Junta todo mundo Num container E despacha Entendeu? Precisa haver um bom senso Também das pessoas A gente não pode Levar a ferro e fogo As coisas que a gente fala Eu, sinceramente É... Eu não gostava muito, não Do jeito que o Obama Conduzia o país Pra ser bem sincera com vocês Porque ele criou o negócio Aceitar, né? Olha, coloquei aqui O peito de peru Agora eu vou pôr o tomate Jogar um queijo E vai pro forno Certo? Aí a gente tem que deixar Dez minutos no forno Isso daqui E aí eu volto Pra mostrar pra vocês Ó Pronto Tá aqui Dá pra ver? Ó Joguei um queijinho italiano Por cima Coloquei tudo aqui Agora vai pro forno Dez minutos Vou pôr no forno E daí dez minutos Fica pronto Já tá a trezentos e cinquenta Agora vou pôr aqui Um timer de dez minutos E eu espero que fique bom Porque Dá aquele trabalhinho Eu não gosto de nada Que dá trabalho, gente De cozinha Não gosto Uma coisa que eu gosto de fazer É estrogonofe Eu gosto de fazer Eu adoro fazer estrogonofe Eu tenho prazer em fazer estrogonofe Isso é verdade Minha mãe me ensinou A fazer estrogonofe E modéstia à parte O meu estrogonofe é mega bom Se vocês quiserem um dia Enquanto a gente conversa Eu faço É porque o estrogonofe Tem que usar o fogão Aí eu vou ficar de costas Que eu achei um lugar bom aqui Ó Pra pôr a câmera Porque tem uma janela aqui Então bate uma luz A gente dá um brilho na pele E não dá pra ver as rugas Entendeu? Então Eu tenho uma luz Que acende aqui Achei mara Mas um dia Eu posso fazer um estrogonofe Pra vocês Tô mexendo aqui O recheio Que sobrou, tá? Sobrou Dá pra fazer mais uma vez ainda E essa azeitona aqui Ó Vagabons Eu vou colocar num Ah, uma coisa Que eu queria falar Sempre que vocês abrirem Uma lata Qualquer lata Que vocês abrirem Tem que tirar a coisa De dentro da lata E pôr num pote qualquer Depois que abre a lata Não pode deixar mais O produto dentro da lata Eu não sei se vocês já sabiam disso Mas eu tô contando Porque eu achei importante Então quando você abre uma lata Você tem que pegar E despejar o conteúdo da lata Num potinho de vidro Ou num potinho de plástico Onde você quiser Mas eles não aconselham Deixar as coisas dentro da lata de metal, tá? E aqui em casa Eu reciclo todos os metais Ficou aqui Aqui em casa Eu reciclo todos os metais E os plásticos Porque a gente tem duas lixeiras lá fora Uma é Do lixo orgânico Né? E a outra é do reciclado E eu reciclo tudo Então Eu lavo a latinha E daí eu dou uma reciclada nela Põe lá no lixo preto Porque eu tenho um saco preto Pro Pro lixo Coiso Lixo coiso Um saco preto Pro O reciclado E o outro Pro normal Bom, é isso Vou pôr esse daqui na geladeira Então Já passaram-se dois minutos Daí Vamos ver Porque vai ficar tudo morrendo De fome É isso, tá, gente? Vamos esperar Daqui a pouco a gente volta 23 segundos Tô curiosa pra saber se deu certo Esse vai precisar ficar mais 13 O cheiro Tá muito bom o cheiro Fui no supermercado, né? Aí tava esse Esse azeite tava no clearance Gente, paguei 7 dólares Colavita É bem bom esse azeite aqui, ó Ó, tá pronto Colavita 7 dólares Porque eu compro as coisas no clearance Você sabe que eu gosto de clearance Deixa eu ver aqui Peraí, tá? Ó, ficou bom Tá vendo, ó? Tá bem pizza Não sei se dá pra ver Mas eu acho que Talvez eu tinha que ter posto mais no cheiro Mas eu vou comer mesmo assim 10 minutos Você coloca E o negócio Em 10 minutos Fica pronto assim Deixa eu pegar um Pra ver como é que tá Peraí Ó Dá pra ver, ó Dá pra ver, ó Ficou bem Tipo como se fosse mesmo uma Hum Tá, deixa eu experimentar Esse tinal da Maria Braga Tá quente Hum Hum Gente, ficou muito bom Mega aprovado Hum Tá saindo líquido Muito bom Façam em casa E depois me com Depois vocês me contem, tá? Se vocês gostaram É isso Esse foi o nosso Domingudo Então se você gostou desse vídeo Deixa o seu curtir pra mim, tá? Dá muitos likes nesse vídeo Porque se vocês gostaram Eu vou fazer Porque eu adorei fazer Esse tipo de vídeo pra vocês A gente se vê então Em breve Num próximo vídeo aqui no canal E não percam Dezembro Um vídeo por dia Tá? Beijo Tchau